Do alto de dezenas de medalhas, três delas de tricampeã brasileira e uma de campeã mundial, Clemilda lamentou a prisão de Arthur Nuzman. É uma pessoa que a gente sempre respeitou o Brasil inteiro, trouxe boas coisas para nós, atleta, tipo Jogos Pan-Americano, Rio 2007. Agora, sediando essa Olimpíada, eu estou bastante surpresa. E triste, né? Porque isso é triste para o esporte, isso é triste para nós, atleta olímpico, principalmente. Segundo a Polícia Federal, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro corrompeu dirigentes do esporte internacional para trazer a Olimpíada do ano passado para o Rio de Janeiro. Além disso, Nuzman teria enriquecido ilicitamente durante a sua gestão à frente do COBE. A atleta goiana acredita que a prisão dele e a revelação do escândalo de corrupção vão refletir sobre o esporte brasileiro. Todo sonho de toda atleta é chegar em uma grande Olimpíada. E sem um comitê olímpico por trás, sem um trabalho, é difícil para a gente chegar. Porque os patrocínios não é fácil conseguir.